Hoje vamos montar a minha equipa do FIFA 21 no FIFA 22. Na baliza começamos então com o Yashin, depois a lateral direita usávamos o Carlos Alberto, os três centrais da nossa equipa eram Militão, Varane e Sérgio Ramos, na esquerda Davis, no meio campo Verratti e Gullit, e depois na frente tínhamos uma do AP, Messi e Cristiano Ronaldo. No FIFA 22 a nossa equipa encontra-se desta forma aqui, nós vamos usar então o Gullit Prime porque não há coins para o Moments e o Cristiano Ronaldo também vai ser o pior tempo porque não há coins para um melhor. Verratti nós tínhamos um flashback, só que eu mandei no SVC, feito estúpido, logo vamos ter que usar este Verratti todo a reventar. Como é óbvio temos quatro objetivos para concluir em três jogos, o primeiro sendo marcar seis golos com o Mbappé e o Cristiano Ronaldo, o segundo é dar três assistências com o Messi, o outro é marcar um golo de fora da área com o Gullit e fazer com que um dos nossos adversários dê Raysquip. Caso não façamos algum destes objetivos, temos aqui esta Player a Pique 94 mais Shapeshifter que nós vamos ter que dar descarte no jogador mais alto que vier. É já daqui, Gullitão! Já pensé que era golo. Não entrei nada, não entrei nada, parecia que tinha enterrado, parecia. Parecia que tinha enterrado, ok. Ui, no Cristiano. No Cristiano, bem! Vai dar aqui no meio? Não, Bara, não me acredito. Ei, é o quê? Olha esse Yashin, esse Yashin todo arrebentado, mano. Olha o Mbappé entrar, que bolinha do Messi. No todo. Bem! No Ronaldo. Está maluco! Vai, Cristiano Ronaldo! Aqui, o Lionel. No papai. No papai. No papai! Vai, Cristiano Ronaldo! No papai! No papai! No papai! No papai! No papai do céu! Não faças isso! Ui! Ui, que bem jogado! Nossa, bem jogado. Foi bem jogado. Foi bem jogado a parte do gulito. Golitão. Tirou. Tirou outra vez. Golito! Pãe! Que golazo! Golitão todo corte! Golitão! E caso não sejas ver o vídeo e ainda não deixaste o like, porque deixou o like, não custou nada. E também já agora aproveita para subscrever. Portanto, temos aqui esta Player Peak 94+, Shapeshifter. Vamos lá ver então que jogador é que vem aqui. Anda lá, anda lá, Iezinha. Por favor! E caso tenhas gostado deste vídeo, tenho a certeza que vais adorar este aqui. Fija a equipa passada e presente o Benfica no FIFA 22.